Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo, e saudações geográficas também, né? Bom, no vídeo de hoje, vamos iniciar aqui mais uma série, né? Concurso de Educação se aproximando aí, né? E a gente, todo mundo aí, precisando de se atualizar e estudar. Então, com esse intuito aqui, vou fazer uma série de vídeos aqui, começando pela, falando sobre a legislação educacional de Minas Gerais, de Minas Gerais, né? Concurso de Minas Gerais. Então, tem que estar aí atualizado. Então, é muito importante a gente estar sempre atualizado aí, né? Na legislação, na prova são cobradas aí, né? Questões lá, pegadinhas, né? Que a gente fica lá na dúvida, né? Questões fáceis lá, a idade, né? Por exemplo, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, né? O que é educação básica? Então, são perguntas como essas aqui, como antes, vamos responder no vídeo de hoje aqui. Então, fica até o final para você não perder nenhum detalhe, né? O vídeo de hoje aí é sobre isso, né? Você que vai fazer a prova para ATB, seja qual for, inspetor, professor, né? Cargo administrativo ou não, né? Vai cair a mesma matéria da legislação aí, cai sim, né? Então, a gente tem que estar por dentro. Então, você está no canal Saudações Geográficas, um canal dedicado à educação mineira, brasileira também, né? Como tudo aí, tá? Eu sou o professor Renato Fernandes, sejam todos aí muito bem-vindos e inscritos ou não inscritos no canal. Bom, e lembrando, gente, também que tem vários vídeos dentro do canal aí sobre, já, sobre concurso aí, tá? Se você não viu, corre depois lá em vídeos sugeridos, tá aí embaixo aí, ó. Vídeos sugeridos. E dê uma espiada aí para você ficar por dentro e não perder nenhum detalhe, ok? Então, sem mais delongas aí, bora para o vídeo, bora lá. Bom, então, vamos utilizar aqui, ó, essa resolução aqui, tá? Que é bem recente, né? 21 de janeiro de 2022, tá? Ela é a resolução SE486, tá? Vou trazê-la aqui porque ela tem aqui um resumo, né, de tudo que a gente precisa aí. Vocês vão ver aí no final do vídeo, que vocês vão entender, tá? Bem, traz assuntos aqui bem importantes, né, que todo mundo tem que saber, né? E que, com certeza, pode ser cobrado na prova do concurso aí, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu também vou deixar, né, eu deixo na descrição do vídeo, depois se quiser ver por inteiro a resolução, tá? Eu vou pegar aqui as partes mais importantes aqui pra gente, tá? Como essa parte do parágrafo único aqui, ó. As expressões de seguir podem ser apresentadas pelas suas respectivas siglas. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né, o CNCT. Projeto Política da Góia, tá? Não tem só o que que é isso, né? Vê lá, PPP, a gente nem se dá conta do que que é. A gente vai ver isso também, tá? Também já fiz vídeos falando sobre isso aí, né? Tá, tô na descrição, em vídeos sugeridos, ó. Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, tá? Plano de Cursos, PC. Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, tá? Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Médio, DCN, E, M. Tá, o DCN, aí. Currículo de Referência de Minas Gerais. Não tem, nem sabe que Minas Gerais tem um currículo, né? Nem sabe que todos os estados, aí já fiz um vídeo falando sobre isso também, qual a diferença da BNCC para o Currículo de Referência, né? Um complementa o outro, aí, no caso, né? O Currículo de Referência, em Minas Gerais, também é importante, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso também. CRMG. Currículo de Referência de Ensino Médio, também tem no Ensino Médio. CRM. Base Nacional Comum Curricular, famosa BNCC, tá? Então, interessante, né? LDBEM, Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional. Educação Profissional e Tecnológica, EPT. Educação à Distância, né? A famosa EAD, que foi famosa quando a pandemia, né? Ninguém sabia o que era EAD, né? Até a pandemia. Educação de Jogos e Adultos, famoso EJA, né? Educação de Jogos e Adultos. Curso de Formação Inicial e Continuada, FIC. Aqui o artigo terceiro também é importante, ó. A Educação Escolar Regular ou Educação Formal é aquela desenvolvida em instituições educacionais legalmente autorizadas para oferta de níveis de etapas de curso e de modalidades autorizadas e reconhecidas pelo poder público nos termos da legislação vigente. Ensino Livre também, ó. Ensino Livre é aquele não regular, caracterizado como não formal, de livre oferta e que não depende de necessitamento e autorização para oficionamento pelo poder público. Ministrado sem observância da legislação aplicável, a educação regular, sendo vedado a emissão de diploma e ou certificado de conclusão de secularização, não conferindo, portanto, título. Estão fazendo uma distinção aqui, Educação Escolar Regular e Ensino Livre, né? Título 2. Está a composição do sistema de ensino de Minas Gerais, tá? Então, é importante isso aqui, o concurso, né? A gente vai fazer o concurso aí, a prova, é para a rede estadual de Minas Gerais. Então, a gente tem que saber isso aqui, né? Artigo 5º. O sistema caracteriza-se como um conjunto colaborativo de instituições vinculadas ao poder público ou à iniciativa privada, circunscritas ao Estado de Minas Gerais, bem como os órgãos estaduais de educação, responsáveis pela organização, pela supervisão e pela fiscalização dessas instituições. Então, tem, né? Vamos ter escolas públicas e privadas aí. Todas, né? Sobre o foco aí, né? O Estado é que vai fiscalizar isso aí, tá? Artigo 6º. Para fins dessa evolução, pertence ao sistema as instituições educacionais de... O que é importante, ó. 1. Educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio em quaisquer das modalidades de ensino previstas nesse documento, criadas e mantidas pelo poder público e institucional. Tá? Aí, educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio em quaisquer modalidades de ensino previstas nesse documento, criadas e mantidas pelo poder público e municipal. Então, faz o poder público e estadual e municipal, né? Em cidades que não possuem sistema de ensino municipal próprio. E o ensino fundamental e ensino médio em quaisquer modalidades de ensino previstas nesse documento, criadas e mantidas pelo poder público e estadual que é direito privado, quer dizer, atividades privadas. Tá? E, por último, lá. Educação superior em suas diferentes formas de oferta mantidas pelo poder público e estadual ou no território de Minas Gerais. Tá? Artigo 7º. O município que não constituir seu sistema próprio municipal de ensino estará automaticamente integrado ao sistema. Olha o interessante isso aqui, né? Então, o município lá, que não tiver seu próprio sistema municipal, a gente vê, é muito escaso assim, né? Cidades aí, muito pequenas, né? Então, não tem seu sistema próprio municipal de ensino, estará automaticamente integrado ao sistema. Que sistema que é esse? Sistema estadual. Então, lá no ensino primeiro, ó. O município onde não for construído o sistema próprio de ensino as instituições educacionais criadas e mantidas pelo poder público municipal e os órgãos municipais de educação integram o sistema sobre a fiscalização da SE, Secretaria de Estado de Educação. Tá? Então, fica submetido às decisões desse órgão estadual aí, tá? O ensino segundo, ó. No município com o sistema próprio de ensino, as instituições de educação infantil mantidas pela iniciativa privada e as instituições de ensino infantil, de ensino fundamental e de ensino médio mantidas pelo poder público municipal, integra o sistema do respectivo município sobre sua própria responsabilidade. Aquele que tem sua própria, né? O município aí que tem seu próprio sistema de ensino, então o município é que vai tratar disso aí, não é o Estado, né? Artigo 8º. O município que não constitui seu sistema municipal de ensino deverá observar as normas estabelecidas pelo conselho e terá suas entidades credenciadas, suas instituições educacionais autorizadas, avaliadas e supervisionadas, seus cursos autorizados e reconhecidos e avaliados pelos órgãos do sistema. Tá? Ficou bem claro aí, né? Ó, aí tem o parágrafo no vídeo aqui, ó. O município responsável por sua própria rede escolar por meio do seu órgão executivo de educação será encarregado de organizar, de orientar e fiscalizar instituições educacionais no município, competindo também instituir seu conselho no esporte de educação, contribuições próprias. Aí no título 13 aqui vai trazer pra gente informações importantes aqui sobre educação básica, infantil e fundamental, né? E ensino médio aqui, ó. Então, isso aqui, gente, é, né, com certeza, né? Pode cair assim, o último concurso, se não me engano, caiu, né? Uma questão, uma questão relacionada a isso aqui. E muita gente confunde ainda, né? Essas questões aqui de idade e tal. Então, isso aqui, ó, é pra gente fixar mesmo, a educação básica, né, da educação básica. O que é a educação básica, né? A educação básica obrigatória dos 4 anos, 4 anos, aos 17 anos de idade. Então, o que é a educação básica? Compreendimento toda a vida, praticamente a vida escolar, né, do estudante aí, de 4 anos, né? Presta atenção na idade, 4 anos aos 17 anos, tá? Antigamente, tava na cabeça a gente que ficava, começava lá nos 5 anos, né? Agora não, 4 anos, tá? Até o 17. Está estruturada em 3 etapas. Ó, importante isso aqui também, 3 etapas, tá? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, podendo ser desenvolvido por meio das seguintes modalidades. Então, ela tá dividida em 3 etapas, né? Infantil, fundamental e médio. Mas, podendo ser desenvolvido aí, por meio das seguintes modalidades. Educação de jovens e adultos, né, coeja. Educação especial, educação, já vai falar sobre tudo isso aí. Educação escolar indígena, educação escolar do campo, educação escolar quilombola, educação profissional técnica e médio, educação à distância, EAD, nos casos previstos na legislação vigente. Então, vamos lá, vamos começar aqui pela... A gente começa a falar aqui do capítulo 1, ó. Da educação infantil, né? O que é que compreende a educação infantil? Interessante, ó. A educação infantil, primeira etapa da educação base, né? Lembra lá? De 4 a 17 anos. Direito constitucional inalienável da criança de 0 a 5 anos de idade, tá? Constitui-se dever do Estado e dos municípios organizados em regime de colaboração com a União. Então, a educação infantil, gente, é dever tanto do município quanto do Estado, tá? Então, vai de 0 a 5 anos organizados em regime de colaboração com a União, o Governo Federal, né? A educação infantil, ó, no artigo 14, a educação infantil, a partir das interações, das brincadeiras, deve garantir seis direitos de aprendizagem, considerando as diferentes experiências pelas quais as crianças aprendem e constroem sentidos sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, que são, né, que os são. Então, são seis, garantir seis princípios aí. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, tá? Então, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Ó, você sabendo que são seis direitos, né? Seis direitos de aprendizagem, já é de bom caminho, né? Se cair na prova lá pra dizer, ah, aí que é lá, cinco apenas, sete, aí você sabe que é seis, são seis. Agora, decorar os seis aí, né, já é outros que entram. Então, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Já tá de bom caminho, que eu ia saber que são seis, né? Não, não me entenda de medo. Se cada um desse comentário, desse comentário, desse opinião também, né? Então, vamos lá. Artigo 5. A educação infantil é oferecida em creches e pré-escolas, em centros, em unidades e em escolas, tá? Independente da denominação, caracteriza-se como espaço de educação coletiva, não domésticos, que constituem instituições educacionais públicas ou privadas, que educam crianças de zero a cinco anos de idade e que cuidam delas, tá? Então, independente da denominações, são espaços de educação coletiva, tá? Não domésticos, né? Então, ficou claro isso aí. Interessante, né? Artigo 16. É obrigatória, olha que interessante isso aqui, né? É obrigatória a matrícula na educação infantil em pré-escola de crianças que completam quatro anos até 31 de março do ano escolar. Então, isso aqui, gente, é... Já vi em várias provas que é isso aqui e o pessoal errar, né? É hora que você vê. A questão aqui. É obrigatória. A gente sabe que é obrigatória. A partir dos quatro anos, crianças completam quatro anos. Estão de zero, gente, a três anos lá, né? De idade, não é obrigatória. A partir dos quatro anos, completou quatro anos, até o ano, né? Naquele ano ali, o ano letivo, ele completou até 31 de março, aí, quatro anos, a criança é obrigatória, os pais, né? Aí, responsáveis aí, a matrícula dessa criança na educação infantil, sabe? Então, questão importante é essa aqui. Ó, o inciso primeiro aqui. A legislação vigente que dispõe sobre o corte etário deverá ser observada para efetivar-se a matrícula da educação infantil. O corte etário é essa aqui, né? A data lá que a criança nasceu, né? O artigo segundo também, ó, o próximo. As crianças que completam seis anos... Olha que interessante também isso aqui. As crianças que completam seis anos após o 31 de março do ano escolar vigente devem ser matriculadas na educação infantil, tá? Então, eu tive um caso, por exemplo, minha sobrinha, por exemplo, é esse caso aqui, ela faz aniversário em junho, né? Então, ao invés de ela entrar já no primeiro aninho lá no círculo mental, ela continua, né? Na educação infantil, porque ela faz aniversário depois do 31 de março. As crianças que completam seis anos após o 31 de março do ano escolar, então, se ela completou seis anos até o 31 de março, ela vai para o círculo mental lá, um. Se ela completou depois, entende mais? Ela continua na educação infantil, tá? E artigo 17, ó. As crianças de até três anos e onze meses de idade devem ser matriculadas em educação infantil em creche, tá? Mas aqui, gente, já não é mais obrigatório, né? Obrigatório a partir de quatro anos lá. Então, ó, de três anos e onze meses, né? As crianças de até três anos e onze meses de idade devem ser matriculadas em educação infantil em creche. Então, artigo 18. Compete aos municípios, essa aqui também é muito interessante, muito cobrada, compete aos municípios organizarem o atendimento universalizado na pré-escola para crianças de quatro e cinco anos de idade. e a expansão progressiva de oferta na creche para crianças de até três anos e onze meses de idade, tá? Então, isso aí compete aos municípios, tá? A educação infantil, 19 aqui é, a educação infantil poderá ser ofertada em instituições específicas, em instituições específicas, ou instituições que atuam em outras etapas em modalidade de educação, desde que resguardadas as especificidades da faixa etária, a organização dos termos e dos espaços, né? Respetando-se a legislação vigente e as dispostas nessa resolução, tá? 20, ó. Os espaços serão organizados de acordo com os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil e com o projeto político pedagógico, é o PPP da educação infantil, respeitadas as capacidades e as necessidades envolvidas das crianças de zero a cinco anos de idade, tá? Parágrafo 1, Cláudio. As escolas que oferecerem, né, outros níveis e outras modalidades e que possuem turma de educação infantil, deverão assegurar espaço para os exclusivos das crianças de zero a cinco anos, podendo haver compartilhamentos, se for o caso. Legenda por Sônia Ruberti